e fala minha galera tudo bem com vocês boa tarde boa tarde boa tarde galera eu já tô aqui de novo no meu terreno aqui e olha aqui como é que tá o movimento né deu uma boa chuva aqui uma boa enchente fazer quem não diz a história como nós chamamos aqui né boa enxorrada olha aí como é que tá aí ó eu vou mostrar para vocês aqui como foi que ficou aqui onde eu passei uma coisa aqui a gente trouxe um bocado de estúdio ele ficou aqui no meio aqui perdido vou virar a câmera aqui para mostrar acompanhar viu tá bom então olha aí galera como foi isso aqui tudo isso aqui era uma razão de grama tudo isso aqui ó aí ó eu passei o para matar né o agrotóxico para matar aí aí olha como é que deixou aí ó ele dá aquela outra parte ali e aí ó aí dessa aí é uma boa enchente pessoal aqui e deixou limpa aqui tá saindo os bróis aqui mas eu vou passar de novo para acabar de me cuidar é o tanto de tudo deixou lá aí ó e aí a água dessa ali pessoal aí dessa ali aí passa aqui na boca do sangrador que era um aqui era um açudinho ele passa na boca do sangrador aqui ó aí vem pra cá aí vem aí passa aí e vai para dentro do terreno aí ó ó aí ó 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 E é isso aí Boa chuva graças a Deus aqui né Melhorou bastante Tá aí a casa Tá aqui meu pé de cajuelho E é isso aí galera Virar a câmera aqui pra terminar o vídeo pra vocês aí Tamo junto É isso aí galera Finalizando o vídeo pra vocês aqui né Graças a Deus A chuva tá chegando aí Só benção de Deus né Mostrando também pra vocês galera Uma faxininha que eu fiz aqui ó Largue-se mais aqui a faxina Vocês podem ver ó Aí ficou bastante Espaçoso Aí vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Que eu tenho que Tomar providência logo logo É essa bica aqui ó Ó Essa bica aí ó Ela tá caindo aqui em cima dessas teias Tá embrejando tudo aqui ó Pé da calçada aqui embaixo Beleza Tem que tomar providência isso aqui logo logo Porque isso não vai Me dar um prejuízo enquanto essa calçada aqui Tá embrejando todinha Não sei se vocês podem ver aí ó E é isso aí galera Só pra todo mundo aí As vezes era sem esquecer ninguém Obrigado Gratidão a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Olha aí como ficou Show de bola Tchau tchau